Fala galera, estamos aqui para mais um Alcatel Online. Hoje um 4-time, 4 movimentos, 4 rounds, vocês vão ter que realizar no menor tempo possível. Primeiro movimento, vamos fazer head squat com step up. 10 repetições, 10 head squat, subiu, step up, desceu, head squat de novo, trocou a perna, estendeu. Vai contar só 10 head squat. Logo após, 15 burpees, só que atlético de burpee, 15 repetições. Beleza? E logo depois, 20 movimentos de squat jacks, 180 graus. Isso aí. Depois do 10, 15, 20, 30 repetições de tríceps e banco. Desce e noventa, estende todo, desce e noventa, estende todo. Beleza? Recapitulando, 4-time, 4 rounds, no menor tempo possível, 4 movimentos, 10, 15, 20, 30. E aí, preparada? Preparada? Vamos para mais um Alcatel Online. Vamos para mais um Alcatel Online. Vamos para mais um Alcatel Online. Vamos ao Alcatel Online. Vamos para mais um Alcatel Online. Vai testified no Alcatel Online. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Estudied them religiously so I don't repeat history and people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C. They'd rather just go leave it B and all this journey. I've been on since 13. Working hard and learning. Never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working. Writing down these words. Let's go. 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 E aí E aí E aí E aí